Mano, imagina se terminar e ter seu ex morando no mesmo condomínio Você mandou eu seguir minha vida Mas segue sendo minha vizinha E toda vez que eu saio desse AP É certo que eu vou te ver Parece que cê sente quando eu vou sair de casa Ou deve escutar o meu barulho aí da sala E desce pra me cutucar Pra me lembrar que só você deu conta de superar Se pra quem mora longe já é foda terminar Imagina pra mim que tem você no canto andar desse condomínio Saber que cê tá bem só acabar comigo, só acabar comigo Isso é João Marcos e Danilo Você mandou eu seguir minha vida Mas segue sendo minha vizinha E toda vez que eu saio desse AP É certo que eu vou te ver Parece que cê sente quando eu vou sair de casa Ou deve escutar o meu barulho aí da sala E desce pra me cutucar Pra me lembrar que só você deu conta de superar Se pra quem mora longe já é foda terminar Imagina pra mim que tem você no canto andar desse condomínio Saber que cê tá bem só acabar comigo, só acabar comigo Desse jeito meu filho Desse jeito meu filho, é complicado demais Já pensou? Uma cena dessa? Mano Eu não daria conta não Eu vazava Sério Você mandou eu seguir minha vida Mas segue sendo minha vizinha Continua mano, continua Tchau 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 Tchau